É a mesma que me perdeu, me tomou Mas que na hora de bater, quem é que o cara se enxergou Sentiu que você já tava, falei que você me avisou Tá falando que tinha que assar Tô nervoso, tô passando o mar Quem mandou eu não te namorar Eu sou um fio Tá falando que tinha que assar Tão a ser de tempo, eu não falo Me dizem que eu não vou chamar Eu sou um fio, não sou um fio Tão a ser de tempo, eu não sou um fio Ai, 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 ai Ai, 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 ai Eu sou um fio, não sou um fio Te vi que eu não queria mais bater Nunca tem que ser um fio Mas que na hora de bater, quem é que a área se enxergou Sentiu que você já tava, falei que você me avisou Tô nervoso, sem te achar Pois é bojo, vou achar no pau Vem na boca, eu não tiro a moral Tô com medo, frio Não acertei, sei lá, não falou Vem, dizem, cantando, machucou Eu sou grande, eu sou grande, eu sou grande A vida é um certo aqui, dizem, cantando, machucou Tô com medo, frio Não acertei, sei lá, não falou Vem, dizem, cantando, machucou Eu sou grande, eu não tiro a moral Eu sou grande, eu não tiro a moral Vai, 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 vai Tchau, tchau.